Depois de 23 anos, nosso clube do povão, ouvindo dos tricolores que tinham o mundo na mão, viram nosso colorado ser o verdadeiro campeão, com Kramer, Pato, Yarley, Ceará e Fernandão. Nocauteando o Barcelona, encantou o mundo e o Japão. Correu notícias que o gaúcho nos esperava lá no Japão, o Ronaldinho do Barcelona que todos diziam que era o campeão. Esse gaúcho saiu de um time que se achava sempre o bonzão, fazia aposta e dava até presente, quem ganharia era o catalão, mas o colorado que entrou em campo, não acredita em assombração. Em Yokohama topou o desafio, com Pato, Yarley, Indy e Fernandão. Chega aqui meu amigo Valduir Grande Chegaúcho, e cante um verso pra ele que esteve lá no Japão, meu amigo Jaime Bride. Mas com todo prazer, meu amigo João dos Santos, cantar pro doutor Jaime Bride, é uma honra pra nós colorados. Era domingo, clareava o dia, em todo mundo o povo reuniu. O juiz apita e o jogo começa, cruzei os dedos, tive um arrepio. Foi só o Barça chutar bem perto, e algum gremista por perto sorriu. Ainda disseram que o time do Inter traria outro vice para o Beira-Rio. Fim do primeiro e eu gritei pro povo, segundo tempo, fim do desafio. E a gremistada berrava que nunca, não levaria a taça pro Brasil. Sentindo o queimbra, o Fernandão tombou, também o Pato estava cansado. Gremista logo foi ironizando, o Inter tá morto, agora tá pialado. Compraram vela, fizeram caixão, a nossa alma estava encomendada. Só a torcida não abandonava, o título, a taça, a tanto sonhada. Dali a pouco veio o Gabiru, recebe a bola muito bem passada. Tira pro lado e mete no canto, e a felicidade agora é colorada. Lama e abre, roubou no Gabiru, vai marcar o lote, rogou! Gol! Ainda ouço ou gritou do povo, que solta foguete queimando estupim. O Colorado bateu o Barcelona, fazendo a cara arrastar no capim. Tinha um gremista no meio do povo, 23 anos que açoou de mim. E eu não tinha um título mundial, olhei pra ele e falei assim. Sou colorado e campeão do mundo, ganhei do Barça e mereço sim. Levar pra casa o meu troféu da FIFA e o teu argumento agora chega ao fim. Indio faz o domínio, tem o domínio na bola, Ronaldinho faz a marcação à distância. Indio chuta de qualquer maneira para o meio do campo. De cabeça torneou, Adriano Gabiru, tocou pra Luiz Adriano, pro Yarnay. Olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano tá livre, na manhada e tocou no Gabiru, vai marcar o lote, rogou! Gol! Gol do Inter nacional! O Inter vai ser campeão do mundo! O Inter vai ser campeão do mundo, não é 36 minutos! Um tabelamento espetacular! E Arley mete no Gabiru, criticado, odiado pelo torcedor do Inter. Reverte! Ele é o teu amor, torcedor colorado! Ele é o teu amor! São 10 horas da manhã do Brasil, o dia 17 de dezembro de 2006. Prepare a festa, torcedor! O Inter vai ser campeão do mundo! O Inter vai cortar os cabelos do Ronaldinho! Os cabelos do Pujol! Vai rasgar a camisa do Barcelona! O Inter vai ganhar o mundo! O famoso, rico, milionário e festejado Barcelona está sendo inapelavelmente abatido pelo Internacional! Gabiru! Gabiru é o número do gol! O Inter vai ser campeão do mundo, Zé Alberto Andrade! Um gol do tamanho do planeta Terra!